A conexão crono do jogo de volta da LNF foi uma bela jogada trabalhada, que mudou a história do jogo em Erechim. A final estava empatada, com uma vitória para cada lado, quando o Levi recebeu a bola, soltou para Canabarro, que com calma pisou na bola e depois encontrou um passe açucarado para Davis, empurrar para o fundo da rede. Esse gol ajudou o Corinthians a recuperar a vantagem na série, dando moral para aumentar o placar, finalizando a partida com 5x1, fora de casa e assim conquistando o bicampeonato da LNF e também o nosso Conexão Crona da Semana.